E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fagner de Top Games e outro nome pra você galera, Grimmie Revolts, que foi uma indicação de vários inscritos aí nos nossos últimos vídeos e cara, eu não podia estar deixando passar e eu resolvi baixar e ficar fazendo teste e na moral galera, o gamezinho tá topzera, vale a pena demais. Então eu já vou mostrar pra vocês aqui galera, como tá os armamentos aí do game. E cara, tem uma galera já jogando esse game aqui, ele tem uma semelhança incrível aí com Modern Strike Online, olha só a quantidade de armas que tem, olha a quantidade de armas. E cara, já vou mostrar pra vocês aqui a parte das pistolas, olha só, falando de semelhança com Modern Strike, aqui tem até o pingolete do Papai Noel e também aqui galera, a Sincelo, olha só isso aqui. Só que claro, tá com alguns nomes diferentes aí, mas tem muito armamento, as armas secundárias também, sniper, lança-míssel e cara, enfim, uma porrada de coisa aqui. E então, pra não tá enrolando aí, vamos tá mostrando aí a jogabilidade, como que tá aqui. Ah, tem mais uma coisinha também que dá pra mostrar pra vocês aqui. As máscaras, velho, olha só as máscaras. Olha só aqui, tem máscara topzera também, olha só isso aqui. Olha aqui, mochila anônimos, olha só. Cara, tá top, velho, tá topzão. E aqui o óculos do aviador aí do Modern Strike. Agora vamos botar uma partida aqui pra não enrolar muito e vamos já mostrar como tá a jogabilidade. Eu joguei duas partidas, galera. Os gráficos tão incríveis, tão muito lindos, tão bem detalhados. Cara, tem que cair no time que tem menos, velho. Com certeza já a galera tá gastando grana a UFO aqui. Cara, o pessoal tá gastando demais esse game aqui, velho. C'est louco, mano. Olha só, os controles tão muito fáceis, muito, muito, muito fáceis mesmo. E galera, se eu no bar aí já sabe, eu sou iniciante no game. Apesar de jogar Modern Strike aí, eu já tenho uma noção. Mas, cara, os mapas são diferentes e tem muita coisa diferente aqui que ainda eu não peguei a mãe. Não atirou, não atirou. Corre aqui, vai, vem pra aqui, vem pra aqui. Ó, azar é uma secundária, tu consegue trazer aqui uma sniper. Olha lá. Opa. Tá apertando ali na granada, olha lá. Eita, meu filho. Na nuquinha, meu filho. Que delícia. Vamos botar aqui. Vou pegar cá. Vamos ir na mãe aqui, velho. Opa, apareceu. Já vamos detonar esse lazarento aqui. Vamos, meu filho, vamos ver. Pena que é lento pra caramba, velho. Tava só um retardado se rindo todo ali, velho. É louco, mano. Até me levei um cagaço do capiroto aqui. Que eu ia ver correndo. Tá doido, velho. Vamos aqui. Ó, tem aqui, tem aqui. Cara, pena que... Vamos aqui. Eu tava agachado, velho. Por isso que tava demorando tanto. Opa. Não. Tu vai, meu filho, tu vai. Caramba, meu filho. Olha só, o cara já é de arma lendária, velho. Ah, pelão. Ah, pelão, velho. Vamos aqui. Claro que eu tava lento aquela hora. Tava agachado. Como é que não ia ficar lento? Aí sim, filho. Ah, achei que nem ia levar, velho. Eu tava até pegando a sniper aqui. Pera aí. Não? Vamos pegar esse safado. Vamos pegar esse safado. Na carinha, na carinha. Na carinha e a gente já vai, meu filho. Merda, mano. Tá apertando granada, velho. Olha o cara. Cara, só arma já comprada. Os caras tão tudo com arma full aqui, velho. Cê é louco, mano. E foi, filho. E foi, levei mais um. Levei mais um, levei mais um de boa. Pegar a sniper aqui. Pegar a sniper. E foi, filho. Levei, filho. Levei. Eita, na cabeça. Então, levei. Eita, HS, meu filho. Toma, meu filho. Ah, cara. Onde é que tá? Tem um aqui de sniper aqui. Comprado aqui. Lendário. Que o cara tá apelão demais, mano. E acabou aí. Vamos ver como que eu fiquei. Vamos ver aqui. Acabei de desbloquear uma... Uma conquista aí. Como tá no início aí, as conquistas são facinhas de estar... Tá desbloqueando. Vamos tá vendo aqui. Eita, pô. Vamos ver a pontuação. Fiquei 6 barra 3. Tá bom, velho. Tá bom. Pelo menos não negativei. E eu acho que meu time aqui acabou levando. Não sei. Não. Levou uma surra do caramba. É isso aí que levou. E eu vou jogar só mais uma rondinha pra tá mostrando aqui como tá o game pra vocês. E era isso aí, velho. Vamos tá testando a pistola aqui também pra ver como que ela tá. Cara, 3 de dano. Não, aqui não dá nem isso pra sonhar, mano. Olha só. Olha o cara da... Cara, essa screen aí é uma das armas compradas que é um dinheirão, velho. Então, na moral, mano. Sem chance. Ó. Tá tão apelando demais. Ah, não tem, velho. Olha só. É muita apelação, velho. Vem da Rio Lazarento, mano. Vem aqui. Cara, que porcaria, velho. Isso aqui eu tô tomando uma surra do caramba, mano. Vamos ver aqui. Foi, filho. Foi, filho. Foi. Hs, hs, hs. Até aqui assistência. Pelo amor do cabrito, velho. Vamos pegar aqui a sniper. Aqui. Foi. Cabeça. Foi. Cara, olha isso aqui, mano. Os caras nem tão aparecendo, nem tão conseguindo derrubar, velho. Ou é hack, ou... Cara, só que falta um game novo, você é hack já. Daí sim, velho. Aqui, cadê, 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 cadê? Cara, eu tô aqui. Eu tô sentindo, ó. Cabeça. Cara, como que não leva, velho. Sniper no crânio, mano. Não, assistência. Fiquei todo cagado aqui, velho. Cabeça. Cara, não adianta, olha só. O cara dá no crânio, mano. No crânio lá o cara ficou com 72 de vida, velho. Os caras já tão apelando demais já no início do game. Meu pé, cê é louco, velho. Vamos acompanhar ali, vamos acompanhar ali. Vamos aqui. Nada, vamos aqui. Dá carinho, meu filho. Opa. Cara, não levei, velho. Eu tô menos 5, mano. Eita, eu não levei ninguém, mano. Essa partida tá feia do caramba, mano. Só o que estragou o jogo foi isso aí, velho. Só o que estragou foi isso aí. A apelação que já tem lá no bagulho. Cadê o Lazarento? Só o Hs, só o Hs. Cara, olha só. Só o Hs, velho. Não levei, mano. Tá tenso, velho. Tá tenso, tá tenso. Toma calma o meu coração. É só demonstrar como tá o game. Vamos na fé, vamos na fé. Vamos pra aqui. Aqui. E, e, e. Lá. A próxima, a próxima, a próxima. Ah, levei. Não tem? Olha só isso. Outra arma lendária, mano. As minhas armas tão muito ruins ainda. Não comprei nada, não fiz nada ainda. Só testei tudo isso pra vocês aí. Pra tá mostrando como tá a jogabilidade. Os gráficos aí. Os armamentos e tudo mais aí do... Desse novo game. E, cara, foi uma derrota vergonhosa do caramba. Nem tô, velho. Nem tô. O negócio foi isso aí. Só mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês quiserem baixar aí... Creamy Revolt aí. Vai tá na descrição aí o link pra download. E, galera, já vão sentando o dedão no like aí pra tá ajudando a divulgação do canal. Se vocês gostaram do game aí, derrete-se like aí, nervoso aí. E, cara, quando aparecer novos games aí ou algumas indicações top, com certeza eu vou tá trazendo pra vocês, beleza? Bom, galera, então chega de rolar e valeu! Tchau, tchau!